Olá, Pitugas! Tudo bom com vocês? Eu vou pedir desculpa pelo barulho de ventilador, porque... Gente, tá muito calor aqui no Rio de Janeiro e eu não tava conseguindo gravar sem ventilador, sabe? Não tem como! E hoje também meu filho tá aqui brincando, então vocês vão escutar um pouquinho da vozinha dele. Eu sei que muita gente acha chato, mas gente, esse é meu dia a dia, essa é minha vida. E a gente tem que ir de acordo com a nossa situação, com a nossa realidade. Então, hoje eu vim aqui falar de um papo com vocês sobre elê, que é maneiras de guardar, como usar as sobrinhas e tudo mais. Então, se bora que eu vou falar tudo nesse vídeo. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre isso. Como é que eu guardo o enê, como é que eu faço pra usar as sobras do enê, se eu misturo as sobras do enê em gel. Tudo sobre isso. E eu resolvi aqui vir falar pra vocês tudo, tudo, tudo que eu faço aí pós aplicação de enê, né? Que eu faço pra sobra, como é que eu guardo e tal. Mas antes eu vou começar falando com o enê em pó. O enê em pó sobrou, gente, se você tiver outra pessoa na família que usa enê, pode fazer assim, ó. Aplica aí, tá? Ou então você bota bastante no cabelo e o que sobrar, joga fora. O enê em pó não dá pra guardar. O enê em pó depois de pronto, não dá pra guardar. Não dá. É jogar fora. E também não se pode misturar os pozinhos do enê que vem aquelas embalagens separadazinhas. Não pode misturar e guardar num local só não. Você vai guardar ele ali nos próprios saquinhos, dentro da própria embalagem. Se você quiser, pode estar passando um papel alumínio por fora pra poder proteger aí do calor, da iluminação, enfim. Mas você não precisa. Você pode guardar dentro da própria caixinha mesmo do enê em pó, tá? Mas sem misturar nem nada. E não dá pra guardar depois de pronto também. É fazer a quantidade certa e o que sobrar, ou você dá pra outra pessoa que aplica, ou você bota bastante no cabelo, ou você joga fora. Só dá pra fazer isso. O enê em pó só dá pra fazer isso. E agora a gente vai no enê em gel. Bem, a melhor forma que tem pra guardar mesmo o enê em gel é na própria embalagem. Você vai guardar na própria embalagem do fabricante. É a melhor maneira que tem pra você guardar o teu enê em gel. Mas aí se tu for igualmente, tipo, bem estabanada, meleca a embalagem toda, fica um pouquinho complicado você estar guardando essa embalagem toda suja e tal. E pra lavar também, às vezes entra um pouquinho de água. Quem já tentou fazer isso sabe. Então eu não faço isso porque não dá certo comigo ficar guardando na própria embalagem. Mas se você consegue, beleza, guardar na própria embalagem que é a melhor coisa. Mas eu aqui não acerto, sabe, fica um babá e aí quando eu vou usar, tá tudo sujo, eu acabo manchando na minha mão, então pra mim não dá certo, não serve. Então eu guardo em um potinho, gente. Eu guardo todas as sobrinhas de todos os enês que sobram, eu vou colocando no mesmo potinho. E o potinho que eu uso é esse aqui, é um potinho de gel. De gel, gente, gel normal que passa no cabelo. Esse aqui é a do mão. E aí ele acabou com o gel, eu peguei pra guardar enê. Então eu boto todas as sobrinhas aqui. Ele dá muito enê, parece não, parece que é pequenininho. Mas ele dá bastante enê. E aí eu coloco todas as sobrinhas aqui do meu enê. Como eu passo enê aí uma vez na semana, isso rende quatro enês ao mês. E as sobrinhas, essas sobrinhas aqui, ó. Que eu coloco aqui, eu uso depois. Eu uso os quatro e aí eu faço mais duas aplicações. Porque ela me rende em torno de duas a três aplicações a mais, né, dos quatro enês que eu compro por mês. E como é que eu faço pra aplicar isso? Porque eu misturei tudo. E agora, você misturou tudo? Pode misturar, não pode misturar? Dá algum problema? Não, não dá problema nenhum. Você pode misturar as sobrinhas todas aqui. Não tem problema. O meu enê é compatível em si. Então, pode estar botando todo o conteúdozinho que sobrou aqui. E tá usando de uma vez só no seu cabelo essa misturinha. E eu vou confessar pra vocês que eu gosto mais de usar assim. Tipo, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Eu acho que no meu cabelo dá um efeito melhor. Eu gosto muito mesmo. Mas como é que vai usar? Você vai pegar e vai usar e vai gastar duas, três, quatro, cinco anos no cabelo? Não, gente. Não, 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 não. Você tem que ter uma folhinha de um caderno pra você anotar quais foram os enês que você colocou aqui. Então, se você usou alisador negro, você vai botar alisador negro e o tempo máximo que ele pede. Vamos supor que seja uma hora e meia. Uma hora e meia. Aí você usou o indiano e ele te pede duas horas. Aí você coloca lá, indiano, duas horas. Aí você usou o pelúcia, que também te pede de uma a duas horas. Pelúcia, duas horas. Aí você usou um absoluto, que pede uma hora de aplicação no cabelo. Absoluto, uma hora. E agora, como é que eu vou passar no cabelo? Quanto tempo eu vou deixar? Você vai passar normal. Você vai pegar daqui. Você pode misturar com uma espátula, se você quiser. Eu misturo com uma espátula. Aí eu pego daqui a metade. Quando tá lá muito pouquinho, quando tá cheio, eu pego menos que a metade. Passo pra um outro potinho. E fecho esse potinho e deixo ele de lado. Não vai mexer mais nada aqui. Só vai tirar e passar pro outro potinho. Aí eu vou fazer a aplicação no cabelo normalmente, como eu sempre fiz. E vou lá naquela anotaçãozinha que eu fiz, naquele papelzinho. Vou ver o tempo mínimo. Qual o ENEM que pede menor tempo no cabelo, tá? Que pede menos tempo no cabelo. Qual o ENEM que tem o menor tempo pra ficar ali no teu cabelo. Que seria no caso absoluto que eu citei aqui, que fica uma hora. Então eu vou deixar todas aquelas sobrinhas que eu usei, uma hora ao máximo no meu cabelo. Então eu vou levar e vou tirar. Não deixa mais não, gente. Porque se o ENEM que se o outro pede uma hora, é porque é melhor você deixar só uma hora. Mesmo que o outro peça duas, três horas. Tem gente que vai pelo tempo maior. E eu não indicaria estar indo pelo tempo maior. Porque pode realmente dar alguma reação. De repente aquele ENEM é um ENEM mais forte. Mesmo que ele esteja misturado com outro ENEM. Ele ainda é um ENEM. Ele ainda vai estar fazendo ação ali no teu cabelo. Alguns ENEMs também tem queratina. Então deixa o tempo mínimo quando você estiver misturando as sobrinhas de ENEM. É isso que eu faço. Eu espero que tenha ficado tudo explicadinho. Eu não sei se eu falei que eu deixo isso aqui no banheiro. Eu vou colocando aqui. E aí fica muito mais fácil pra mim lembrar que eu tenho que usar. Que eu ainda tenho ENEM em casa. Tipo, eu ainda tenho sobra de ENEM em casa. Então eu posso guardar esses aqui pra depois. E continuar usando. Então eu deixo lá no meu banheiro. Eu deixo à vista. Mas eu não deixo debaixo de luz. Eu não deixo num lugar quente. Eu deixo num lugar bem arejado. Porque meu banheiro, ele tem esse movimento arejado. Então eu deixo ele lá. E aí eu faço a minha aplicação. Como eu disse aqui. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas em relação a isso. Como é que eu guardo meu ENEM. Como é que eu aplico. Qual o tempo de intervalo que se deve deixar no cabelo. E eu já... Acho que eu já respondi que o ENEM é compatível entre si. Então você pode estar misturando tranquilo o ENEM em gel com gel. Tá? Então é isso. Até a próxima. Se é a primeira vez, se inscreve aqui no canal. Passa lá no Instagram, gente. Me segue no Instagram. É muito mais fácil pra falar comigo. Muito mais rápido. Passa no blog. Tá cheio de novidades. Cheio de parceria. Cheio de desconto. Tá ficando muito legal. Tá cada dia com mais surpresa. Eu tô... Ai, gente. Eu tô toda feliz. Porque eu tô trazendo muita novidade pra vocês. Então passa no blog. RoqueiraVaidosa.com Até a próxima, gente. Tchau. Olá, gurias. Tudo bom com vocês? Desculpe o barulho. É que realmente eu ando aqui embaixo. Então vai ficar um barulhinho assim, chatinho de fundo. Eu imagino que vai ficar. Olá, pitugas. Tudo bom com vocês? E também não... Carnaval começou. Como eu passo ali quatro vezes na semana... Eu imagino que vai ficar. E aí